Vamos lançar o som nosso aqui ó, da mesma pegada, vamos lá Cacetri, todo mundo comigo! 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 Cacetri, todo mundo! Cacetri, todo mundo comigo! 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 Cacetri, todo mundo! Cacetri, todo mundo comigo! 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 Cacetri, todo mundo! Quero ver a roda abrir agora galera, agora que eu tô falando de história, agora que vai ficar rouco! Preparados? Preparados? Descoyedas!